Fala tropa, aqui é o GDARKGAMES e hoje eu vou trazer pra vocês mais um vídeo do meu canal E hoje eu vou falar pra vocês aqui sobre meus vídeos, porque estão demorando tanto pra sair É, né, meus vídeos estão demorando muito pra sair E vou aqui jogar um exercício enquanto eu falo sobre meus vídeos, porque eles estão demorando tanto pra sair Eu quero falar disso E... tropa, o motivo dos meus vídeos, eles demoraram tanto pra sair É porque aqui em casa tá tendo muito barulho, tá chovendo e outra coisa Aqui em casa tá tendo... como é? Aqui em casa tá tendo muito barulho Aqui em... é... tá chovendo aqui em casa E também é... eu tenho um bug no meu... no meu gravador, né, gravador de vídeo Que é o... que eu uso o X-Record E tem um problema nele, que quando eu vou gravar, tipo... o... o... a gravação acaba assim Eu tirar, é esse o problema, e já tem um... aí toma o capa aí, desgraçado O hack, o hack, adeio o hack Tem hack, já vi Tem hack Então, aí esses são os problemas que eu tenho, né, pra gravar Essas coisas aí, tipo... eu... quando eu vou gravar um... o... como é? O vídeo, ele acaba sem eu mandar Aí acaba do nada Deixa eu pegar aqui a arma do cara Aí eu dei um capa no cara, o cara ficou parado É hack, o cara... tropa O... o cara é hack Então, ó, tropa, esses são os multis aí que eu tenho... que eu tenho, né, pra... demorar tanto pra gravar Que são... esses multis aí, é... barulho aqui em casa Direto A chuva também, e o problema que eu tenho quando eu vou gravar os vídeos É... esse problema dos vídeos é porque... é... esse problema dos vídeos é... é... é porque quando trava demais um jogo, ele larga Quando ele larga demais, aí... aí é... eu acho... como é? O vídeo acaba do nada Aí eu... não consigo mandar, tipo, o vídeo acaba, aí eu perco o vídeo, não... tipo, não... é... quando acaba, não salva, não Ei, mano, beleza? Ei, mano, beleza? Perdeu Toma hack Vou usar hack agora? Idiota O cara usando hack, velho Não lembro Ai, vou salvar aqui o cara Ai, salvei Cadê o último cara? Tá lá embaixo, tenho certeza O último cara tá lá embaixo... ah, já mataram Putz, já mataram Peraí, deixa eu pegar aqui uma... colete 3... capa... capa 2 Vamos, 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 vamos Bora, bora Vou logo puxar nos cara Já arruxaram Já arruxaram Putz, tá aqui E aí, 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 ô... o hacker, beleza? Morre aí, ó Pô, putezinho E aí, mano, beleza? Morreu, velho, poxa Vou matar aquele ali Maduro Ah, o otário morreu Aí, ó, o N-multizinho foda aí, ó Os caras não sabem jogar, velho Será que é bot? Rebote, com certeza Os caras não sabem jogar na ranqueada Ah, vai ser fácil Bora, bora Isso é mais difícil, velho O vídeo fica sem graça Bora, bora Bora, bora Pegar Thompson Ah, vai ser muito fácil Ah, vai ser muito fácil Aí, a tira tá aqui Eu vou rushar logo Os caras não sabem jogar Então pronto Nem precisa Ter medo Ah, louco, tá com 12 Tá com 12 Puta merda, morri Desgraça Agora que botou o gelo, né? Beleza Bora, mano Se mexe aí Só tem esse cara Puta merda Só tem esse cara Esse matou Puta merda Puta merda, amor É... É um menino isso aqui? Oi, menino Me dá um beijinho aqui Pois não É vitinha Então é um puta merda É um homem É o meu PC Que era mulher Porque tava com os que de mulher Eu perguntei Tu é quem, mano? Tu tá ficando doido Eu esqueci de comprar Puta merda Eu esqueci de comprar Meu Deus Mano, sou Eu não consigo nem Não, eu vou por baixo Mesmo Esqueci de comprar A arma, velho Na moral Vamos Se mexe aí Por favor Deixa eu ver Se eu consigo Dar mais um capo aqui Os caras Puta merda Os caras estão aqui Deixa eu pegar o... Coisa do cara Deixa eu pegar o... Coisa do cara Os caras não conseguem ver Agora viram Recupera a vida Claro Recupera a vida Beleza Deixa eu ver Só um pouquinho Ai, cara Bom, né? Toma Nossa Senhor Toma mais um Aí Na sua cabeça Agora eu morri Putz, mano Caraca Nossa Senhor Nosso Capacabuloso Mano Não tenho nem No peito Só no capa Mesmo Nosso Céu Calma Calma A gente vai vencer Calma Vamos descer Comprar uns Granadinhas Pronto Agora sim Agora vamos ganhar Agora vamos ganhar Só ter fé Só ter fé Troca é... Antes de nada Deixa o like aí É... Descreva aí Compartilha o vídeo Que achou De mais o canal E também vou lá no meu tiktok Que eu... Que eu... Agora eu queria um canal no tiktok Por favor, né? Vou lá Por favor Seja humilde Cara, eu sei que... Eu sei Eu sei Que tu vai fazer isso Vai, bota a cara Bota a cara, mano É, mano Beleza? Putz Eu morri Já era Mano, mata ae Só agora, mano Que ódio Ai, eu... Ai, eu... Tu é gay Ah, não Ele é gay, não Eu tô fazendo o que, velho? Parado Meu Deus Dá um capa Rack safado, mano Eu não sei Esse cara, mano É Rack Rack Ruxa não, mano Tem quatro caras ali Ele ruxou Boa, boa, boa Tem outro dentro do gelo Relo kit Relo kit Boa, boa, boa Relo kit Calma Boa, boa Vai, vai Relo kit Boa, mano Agora... Ai, o cara aí, ó Ah, não Putz O cara é bom Não, agora a gente ganha Agora a gente ganha Só tem que ver Se não ganhar Se não ganhar Eu menti Pronto, eu menti Se a gente não ganhar Eu menti Eu não vou dar a minha conta Se a gente não ganhar, né? Vou pegar uma granadinha aqui Essa é a última partida Então cobra tudo que tem aqui Deixa eu ver Nada de fumaça Boa, tá bom Chega Morre! Aquele cara ali Que o cara matava Que é aquele que matou todo mundo Ok Morreu Tá miado, tá miado Puta merda Eu morri Putz A granada dele tava ali Que desgraçado Mano, o cara é chato Com essas granadas Sobrou dois Dois contra dois Agora O último tá ali Onde a gente morreu Vai, mano Não, mano Não sei os caras O povo demais O cara com a fama, mano A fama é bugada no CS Não usa fama não Meu Deus Não usa fama, mano Não usa fama, mano É bugada no CS E no contra squad Pronto Um Peraí Dois contra um É Ai, capudo, né Levantando a mira, né Deixa ele sair agora Deixa ele sair Deixa ele sair Deixa ele sair Deixa ele ruxar Vai, boa, boa Aê, boa, mano Eu não falei Eu não falei Que a gente não ia perder Eu não falei Eu não falei Eu não falei Que a gente não ia perder Eu não falei Eu não menti pra vocês não Tudo que eu conto é verdade Então, tropa Esse foi o vídeo aí Se vocês tenham gostado Não, peraí Deixa eu voltar no bloco aqui Pra ver o que eu ganhei aqui Deixa eu ver o que eu ganhei Quando eu voltar no bloco aqui Batalha da época no final O jogo travou O jogo travou Puta Então, tropa Esse foi o vídeo, né Espero que vocês tenham gostado Caso mais queira que eu traga o vídeo de CS E como é O jogo de CS E outros jogos também Por favor, deixa o like aí Se inscreva Compartilhe meu vídeo Pra ajudar demais no canal Eu vou mandar ver se posso também Que a gente mais Que vai Dar um coração lá No que que eu vou fazer E também Se eu demorar muito pra trazer o vídeo É Essas coisas aí que eu falei Aqui em casa tá dando barulho A chuva também E o O bug do Xeco Que eu tô sendo Seu troco Valeu